Rádio Bandeirantes Conversinha ao pé do ouvido de hoje Diz a tradição das escolas iniciáticas A maioria delas que merecem esse nome As escolas que merecem ter esse nome de escolas iniciáticas Justamente por iniciarem as pessoas dos mistérios da vida Elas não são escolas religiosas do ponto de vista religião que a maioria compreende Porque se assim fosse elas não seriam iniciáticas E nem esotéricas É verdade também que grandes religiões tem sua parte esotérica com S Já que a maioria é exotérica Ou está tudo em livro por aí Você pega Agora o esotérico não O esotérico é de boca a ouvido Diz então a tradição das escolas iniciáticas Desde muito antes de Cristo Mas muito tempo antes de Cristo Que toda criação sai de um oceano sem limites Isso aí de dias da criação anteriores De universos anteriores De mundos anteriores Que eles vem ensinando pra gente Os criadores nossos Então eles dizem Toda criação sai de um oceano sem limites Para onde tudo volta Quando termina a obra do Deus único de todos nós Após os chamados dias da criação Que são sete mais dois mais um Num total de dez Para incluir o plano arquetipal Esse plano arquetipal A cabala traz A cabala dos hebreus traz Tanto que fala em dez sefirotes Como já disse aqui várias vezes E numa analogia com a vibração Ou período de vida Ou transformação de uma partícula De o que eles chamam de uma partícula subatômica Chamada Fóton Que é luz Fóton é luz E luz não é tudo? Deus é luz Não sei o que é luz Luz Vá pra luz Fique nas trevas Não fique nas trevas Então Fóton é luz Então o fóton Ele vive Ou vibra Um setilhão De segundo Só Né? Então Isso nos permite uma analogia E a analogia é um mecanismo mental Tipo pra você raciocinar Não quer dizer que você vai conseguir Verdades eternas com ele Mas você pode conseguir alguma coisa lógica Né? Por exemplo O que está em cima é igual ao que está embaixo O que está embaixo é igual ao que está em cima É pra realização do que está no meio Né? O que quer dizer isso? Hermestre Megisto Egito 3500 Antes de Cristo Dizia isso Né? Ou O que está nos astros É igual ao que está dentro da matéria Porque É um conglomerado de coisinhas pequenas Que formam os grandes Né? E que é igual ao que está no meio Que É a função do observador Como dizia o Einstein Einstein dizia O universo só existe Porque existe o observador Senão pra que existia o universo? Você vai observar o que? A natureza está toda aí Pra gente observar e aprender com ela Você vai olhando Aprendendo Olhando Aprendendo Cada um aprendendo Ou destrói tudo antes de aprender E tal Porque o ser humano É uma Bela de uma criança ainda Né? Então nessa analogia A vibração A vibração Ou período de vida Ou transformação Da partícula subatômica A fóton Que é luz É É de um setilhão de segundos E cada dia E cada dia da criação Deve durar um setilhão de anos Bom Aí eu estou pensando Eu tenho que acreditar Claro Mas o pensamento Como é que você vai provar Que ele existe? Tem peso? Dá pra medir? Não tem? A não ser que você abra Um plano Chamado Plano físico, mental, abstrato Ou manásico De manas Do sânscrito Foi a primeira língua Falada na terra É Depois que os seres É Que criaram tudo por aqui E nesses universos todos aí Vieram falando agartino Né? Vieram falando agartino Depois houve uma língua Chamada senzar Que era uma língua sacerdotal E por fim Criaram o sânscrito Uma língua aspirada Sem vogal Etc De onde todas as outras línguas saíram Né? O sânscrito No sânscrito Manas Manas Eu não sei como é que pronuncia Porque não tem A Não tem vogal Né? Aspirada Manas Em sânscrito Ou com esse som Parecido com esse som Significa Mental Abstrato Deu o maná Que cai do céu Das religiões Maná que cai do céu Pra quê? É o ser que é criado No plano físico Mental Abstrato E ele cai na terra Ele vai descendo Vai criando corpos Corpo físico Mental Concreto Físico Astral Físico Vital Físico Físico Pronto Aí tá encarnado Né? Então ele não é ficar com a boquinha aberta E ficar esperando cair Pão do céu Né? Que é o maná Que o pessoal acha que é isso Quer dizer Santa infantilidade do ser humano Manas É a queda Dos anjos Que somos nós Aqui na terra Pra ganhar Experiência Se alimentar de experiências Boas e más Você morre numa Dá tiro Pinta e borda Na outra você vem bonzinho Aí você paga tudo que você fez E vai indo Até Vencer essa etapa E você Ter um livre-arbítrio maior E você Poder Romper Mais limites Porque o assunto de hoje É romper limites É claro que Isso é apenas um raciocínio De quem põe as imagens em ação Por imagem em ação É usar a imaginação Né? Neste oceano sem limites Que neste momento Poderíamos chamar de Acaixa Os espíritas kardecistas Já conhecem essa expressão Dividido em três fases O Acaixa A caixa inferior Que corresponde A onisciência de Deus A caixa médio Que corresponde A onipresença de Deus E a caixa superior Que corresponde A onipotência de Deus Mas que está ligado a nós Nos três chakras superiores Nosso laríngeo O frontal E o coronal Mas deixa pra lá Senão a gente desvia do assunto E portanto Pode ser confundido Com o próprio Plano arquetipal Esse Acaixa Né? Já que nós estamos falando Aí dos poderes Atribuídos A esse Deus único Né? Que é Onisciência Onipresença E onipotência Certo? Então E portanto Pode ser confundido Com o próprio Plano arquetipal Com Ou a atuação Do que o cristianismo Conhece como Santíssima Trindade E que é um dogma Não se deve mexer nele Porque não vai entender Eu acho que dá pra entender A essa altura do campeonato Já dá pra entender sim Né? Pra você ter uma ideia Antes Da diferenciação Neste Oceano Sem limites Segundo a tradição Das escolas Iniciáticas Todas as grandes Escolas Iniciáticas É... Neste Oceano Sem limites Onde não havia Nenhum sentido Falar em forma Espaço E tempo Pois eles Forma Espaço E tempo Ainda não tinham sido Criados Para que a mente De quaisquer de nós Pudesse perceber Isso nos leva a crer Que criar É limitar O que não tem limites Tá na cara Então por exemplo Você Amanhã Você desaparece Desintegra tudo Você volta A pertencer Ao universo Os índios Acreditavam nisso E acreditam nisso As peri-vermelhas E o ser humano Tem uma dificuldade Para entender isso Hoje Terrível Porque o ser humano Em vez de aprender Com o peri-vermelho Com os índios nativos Daqui Que trouxeram Esse conhecimento Da Atlântida Né? Não Ele foi lá Para evangelizar Os índios E tal E enfiar Coisa que não tem Tanta sabedoria Quanto isso Na cabeça deles Os índios Acreditam até hoje Que quando você Morre Você dissolve Tudo e volta E você pode Influenciar Por exemplo Um animal Uma raposa Um cavalo Qualquer outra coisa Daí você tem O índio Águia dourada Por exemplo É homenagem aos animais Eles se ligam muito A natureza Né? Para você ter uma ideia Então antes da diferenciação Neste oceano Sem limites De onde tudo saiu Ainda não tinham sido criados É... É... Para que toda a criação Pudesse se manifestar Realmente Não havia limite algum Que a mente De quaisquer de nós Pudesse perceber Ou compreender A mente só pode compreender O que é limitado O que não é limitado Não dá para entender Como é que você vai entender A ausência de tempo A ausência de forma E a ausência de espaço Né? É o mesmo que falar em nada Né? Saímos do nada Não, é alguma coisa Mas a gente não sabe O que é Né? Isso nos leva a crer Que criar é limitar Repetindo Limitar a forma Ao espaço Sob o juízo Do tempo Então vida O que é? É uma definição Que nós conseguimos Há algum tempo atrás Eu estou doido Para mudar isso aqui Mas ninguém Manda para mim Uma melhor Para eu trocar Pela sua Vida É manifestação Da forma No palco Do espaço Porque é um espetáculo Sob o juízo Do tempo Três dimensões Forma Espaço E tempo Entendeu Como é que é? Sem a relatividade Não há nada Isso nos leva A crer Que criar É limitar Né? Ao espaço Sob o juízo Do tempo Fazer com que a lei Da polaridade Relativize A toda a criação Sem a relatividade Não há como Criar coisa Alguma Por isso É que a relatividade Né? É decorrente A primeira grande Decorrência Da lei da polaridade Tudo em polos Ou pares Né? Não haveria divisão Dos sexos Se não houvesse Por exemplo No mundo mineral Partícula positiva E partícula negativa Ou matéria E antimatéria Deus e o diabo Certo e errado Bonito e feio Alto e baixo E vai por aí afora Né? É Provoca manifestação Sem se manifestar Esse absoluto O absoluto É o não criado E o que não obedece A nada Ele não vai obedecer O que? Vai ser fiel A coisa nenhuma Ele não criou A coisa nenhuma E depois Ele cria Um negócio qualquer Aí ele vai ser fiel A ele Não Quando se referem A esse Deus Deus é fiel Ele não é fiel A coisa nenhuma A não ser A ele próprio Claro Que é um plano Ele precisa de experiência A criação é pra Arrumar experiência Pra ele Ele provoca Manifestação Sem se manifestar Mas está presente Em toda a sua criação Seja ele Um grão de areia Ou o arcanjo Mais importante Dos universos Isso É o que podemos Chamar de Espírito Santo Se ele está em tudo É algo que anima Tudo É a anima Mundi Ou a alma Do universo Ou o atma Como os hindus Inteligentíssimos Do passado Não hoje Sabiam muito bem E gostavam até De homenagear Os grandes seres Com títulos Como por exemplo Mahatma Gandhi E vai por aí afora Disse isso Sabe por quê? Porque tudo que vem A minha mente É relativo E portanto É mentira O que eu estou Dizendo para você Aqui é mentira Porque sai Da minha mente Eu tiro Da mente Polarizada A relatividade Não pode ser Verdade Definitiva Eu estou pronto Para trocá-la Amanhã Jogar tudo fora Pegar outra Ou falar tudo Diferente Do que eu estou Falando agora Eu sei Que o que sai De minha mente É mentira Mas o que sai Da mente De quaisquer seres Da criação Desde o mais Simples dos seres A menor Das partículas Subatômicas Até o responsável Por um dia Da criação Inteiro E um chamado Avatar integral Que pela lógica É até impossível Porque integral Não tem sentido Integral é absoluto Né? É mentira Porque Também porque Tem que passar Pela transitoriedade Os avatars Tem que passar Pela transitoriedade Os seres De alta hierarquia Tem que passar Pelo fenômeno De nascimento Crescimento Desenvolvimento Frutificação Decadência E morte É tudo assim Né? Só que eles não tem Essa medorréia toda De morrer Né? Como que nós temos Como saímos Do oceano Sem limites Nós vivemos Tentando Absolutizar Soluções Verdades Sendo que toda Criação Mesmo a mais Aparentemente Inanimada É relativa É relativa É passageira E tem que ser Assim Não tem outra Forma A não ser que você É um Deus Superior a esse Deus único Que cria as coisas Absolutas Porque eu nunca Vi nada Absoluto O ser humano Não é culpado De achar Que está gerando Verdades Ou tomando Para si Verdades Eternas Que ele retirou Num livro Qualquer Seja que livro For É algo Que impulsiona Toda criação Sempre para a frente E para o alto É isso que empurra A criação Para a frente E para o alto É um plano cósmico Que está ali Naquele oceano Sem limites E quando ele limita A criação Ele fica dentro Da própria criação Como anima mundi Como alma Do universo De tudo que é criado Empurrando Para a frente E para o alto É por isso que a gente diz O dia de hoje É melhor que o de ontem E será pior que o de amanhã Porque a vida É um eterno Para a frente E para o alto Segue um plano cósmico Conhecer esse plano Eis o grande X da questão Mesmo os que conseguem Romper pequenos limites Do corpo Como correr Para correr 100 metros rasos 100 metros rasos O camarada faz Em Vamos supor 30 segundos 30 segundos Não É um minuto Não 10 segundos 10 segundos Ele faz em 10 segundos Aí vem um Faz em 9 Caramba Você te fala Mas um segundo De diferença É um absurdo Ele venceu O limite dele Ora Isso é um limitinho De nada Meu filho Isso não é nada São as brincadeirinhas Do ser humano Para passar o tempo Porque ele é uma criança Ainda precisa brincar Ficar brincando Achar que tem a verdade Que tem isso Que tem aquilo É É por isso que As religiões São limitantes Num determinado momento Elas precisam ser A si mesmo Que é para ser um freio Sobre a humanidade Mas você parece Mas há uma contradição Claro que há Mas a lei da polaridade É justamente A lei da contradição Também A contradição Está em tudo Que existe Em toda a criação Por quê? Porque se não houvesse Contradição Não haveria evolução A não contradição É absoluto Também Não existe isso Né Harmonia perfeita Não existe Em lugar nenhum Do universo A não ser onde não haja vida Ou dos universos Né Equilíbrio perfeito Não existe Em lugar nenhum Tanto que você pega Um livro chamado Estâncias de Dziã Numa das instâncias Que Blavatsky Se baseou para escrever A doutrina secreta A Isis Sem Véu Numa das instâncias Está lá escrito o seguinte Ó E quando tudo era nada O Nada é esse que eu falei Aqui Esse oceano sem limites Sei lá E Havia um equilíbrio E uma harmonia Tão perfeitos Que não havia vida Não havia possibilidade de vida Do jeito que nós Possamos compreendê-la Com o nosso mental Até que um ponto de luz Surge no seio do inefável É como se fosse um círculo Com um pontinho Para ver o Big Bang Dos cientistas Né É para trazer A desarmonia E o desequilíbrio Para que possa girar A roda da vida Desarmonia E desequilíbrio É o que nós Não queremos Para as nossas vidas Nós queremos Só harmonia E equilíbrio Mas não sabemos Onde está E nem quando Vamos conseguir Porque nós Não conseguimos Raciocinar Além disso E é isso Que eu estou querendo Que você faça Raciocine Em cima disso Já pensou Quando acabar A insegurança O que nós vamos fazer Você vai andar Para todo lado Sem risco nenhum De morte Né Cadê bala Perdida Acabou Doença Não tem Morte Não tem Acaba tudo Para tudo A criação Para inteira Está tudo certo Ou então Você está chamando Esse Deus aí Único de burro Né Eu acho que burro Somos nós Burro somos nós É Já autênticos Jumentos Infantis Ainda achando Que estamos com as verdades Não é assim Né É por isso Que as religiões Num determinado momento Como elas enxergam Um pouco mais Elas são limitantes Num determinado momento Elas precisam Ser um freio Segurar Senão a gente Põe tudo a perder E é por isso também Que a filosofia É limitante Eu não conheço Uma filosofia Que não seja limitante Saia da cabeça Saia da cabeça De quem for Saia da cabeça De quem for Vai me dizer Que a lógica De Aristóteles Não é limitante Ora A lógica De Aristóteles É limitante Tese Antítese E síntese Você está limitando As comparações Um polo positivo Um negativo E uma conclusão Essa própria conclusão Pode ser negativa Ou positiva De repente Você já tem Outra premissa Maior Outra menor Cruza E dá Uma outra conclusão E é por isso Que a cada solução De um problema Que você tem Aparecem dois Três Ou quatro Ou cinco Problemas a mais O dia que você descobrir Que isso aí Tem que ser assim Você passa a agradecer A Deus Por esse mecanismo E não ficar metendo O pau Reclamando Eu não aguento mais Viver em sociedade Eu prefiro os cachorros Do que o ser humano Não O ser humano É o máximo Que foi conseguido Até hoje Né A filosofia Limitante E o mesmo Vale para a ciência Humana também Tudo que é científico Parece que é endeusado Até que a própria ciência Diz É Depois de a gente Fazer várias pesquisas Aqui do Federal Drug Administration Dos Estados Unidos Né Nós descobrimos Que um remédio Que sempre Achamos que Faria muito bem Para todo mundo Que não está fazendo bem Mas não É melhor vocês pararem Com tudo Porque está fazendo mal Ah mas foi a ciência Que falou Então a ciência Tem perdão Agora vai o Ailton Dias Ou Carvalho Ou qualquer outro Falar qualquer coisa E um bobão Né Romper limites Mentais Não Não é fácil A minha vida inteira Eu tentei Vencer esses limites Eu posso dizer Até que consegui Alguma coisa Porque eu acho Que jamais Eu fui portador De verdade Eterna Alguma E eu digo isso aqui Todos os dias Eu troco as mentiras Minhas Pelas suas Né E de vez em quando No meio de Trezentos e-mails Quatrocentos e-mails Lá vem alguém ligado A religião Querendo me puxar Para o céu Segundo Mateus 13 25 Não sei o que Você deve fazer isso E tal Eu acho Admirável a pessoa Querendo me puxar É muito bom isso Né E alguns até chegam A julgar Você está equivocado Você é isso Aquilo Né Está julgando Fazendo aquilo Que Jesus Recomendava Não recomendava Jesus dizia Não julgueis Né Eu nunca julgo Ninguém aqui no programa Não sei se você já reparou Só se escapar Alguma coisa Quer dizer Eu nunca disse Que uma religião Tal é burra Que isso aqui Não presta Que aquilo Não sei o que É mais Agora Já recebi E-mails De pessoas Que dizem Não Isso é uma palhaçada Você é um bobão Apesar que a maioria Gosta A maioria percebe A intenção De tentar Abrir a cabeça Né Do povo Para que isso Melhore a vida De cada um Para vocês Não para mim O que eu vou ganhar Com isso Né Talvez desencarne Amanhã ou depois Aí vou embora E pronto Né Se fosse Nos Se fosse fácil Romper esses limites Mentais Você ter certeza De que o bem É bem E o mal É bem Também Né Coisa que o Buda Conseguiu em 600 a.C. Se fosse Se fosse fácil Nos transformaríamos Em algo Muito melhor Rapidamente Sem tanto esforço De cada um Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto